E aí Tá criminoso meu saga tá foda mo saga tá com oito mil quinhentos Eu tenho que colocar mais speed nele criado Olha que interessante o O Shiryu Combo aqui, ele fica certinho. A luna dele ataca depois, isso é ruim, hein? Não é muito bom, mas eu não vou dar o Buff pro Saga. Não é bom fazer isso, mas vamos tentar. Você tem 26 mesmo? Ou só pra fazer referência ao Kakashi? Sim, mano, eu tenho 26. Mas por que o Kakashi tinha 26? Shablau, a primeira paulada. Ah, meu Saga tá com... 8500 basicamente. Ah, meu medo é esse daqui, ó. Se infeliz aqui de pegar. Ih, não põe no Saga não. DRAGON FOC FORAS Tá, a parte boa é que ele não deixou energia pro Jardineiro. Porque se ele tivesse deixado pro Jardineiro, fodeu. Esconde o menino aqui. Usa aqui, hein? Usa aqui, hein? Protege ali, hein? Ok. A gente mata o Shun. Mata o Milo. Não, a gente mata o Shun e mata o Jardineiro. O Milo vai morrer sozinho. A gente mata o Jardineiro. Não, o Jardineiro. Eu sou o Jardineiro. Não, o Jardineiro. Será que eu tô certo? Eu sou o Jardineiro. O Jardineiro. Aqui é o Jardineiro. A gente mata o Jardineiro. Saga criminoso, Saga criminoso demais, mano. Vamos ver se ele vai... Olha! Não morreu. Sabeu só o Milo. Eu acho que minha Saga tá meio ignorante esses dias, sabe? Tá falando pouco, batendo muito. Meu amigo... Que 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 fazer a boa aqui ó Que 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 fazer a boa aqui ó Que 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 maior finalizador de todos O que 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 Não foi o Tragazinho Deixar o que que fazer a boa aqui ó Que que maior finalizador de todos A caixa tem 26 Cara, a idade passa que você nem vê, velho O tempo passa que você nem vê, tá ligado? Você tá ficando velho, mano Você nem percebe, mano Sabe o que é foda? Que, tipo, não muda muita coisa Tipo, você vai amadurecendo com o tempo, tá ligado? Mas parece que, tipo, mano, foi ontem que você tinha, sei lá 15, 16, 18 A gente sentiu a maior falta, tá ligado? O cara vai vim de Ice Boys Ice Boys e a Ioria Acho que ele tá falando de tudo Passa mais rápido quando você tá com alguém que você gosta Isso é verdade, cara Isso é verdade Eu tenho que concordar completamente com você Eu não sinto falta da minha infância Ah, cara, eu sinto falta de algumas coisas Minha infância eu não fui lá, essas coisas não Mas eu sinto falta de algumas coisas, sim Porque quando você é criança, mano Sua única preocupação é comer, cagar, brincar Mais nada, criado Estudar Acabou Agora você cresce, mano Você tem que, você tem que trampar, velho Você tem que trabalhar Ou você tem que empreender, você tem que fazer alguma coisa Cara, que a água bate na bunda, fodeu Ok, Yoga não tem status negativo Ele vai tentar congelar no próximo turno Isso não é muito bom não, viu Isso não é nada bom, na verdade O que é que eu faço aqui, hein, cara? O que é que eu faço aqui, hein, cara? Ah, que da hora Eu coloquei o Milu, os cara começaram a ficar preocupados com o Milu Cara, eu vou ter que tirar esses stacks daqui dele, hein Ele vai congelar todo mundo Mas eu acho que a próxima explosão do Saigon vai fazer um estrago, hein Vou ter que esconder o menino Eu vou dar dois suns pro Milu, mas ele vai ser congelado Tenho 20 anos e até hoje não tive nenhuma namorada Mas é bom, cara, você achar uma pessoa Achar alguém com a parte dos momentos da vida A vida é feita de momentos Você tem que ficar velho e contar a história Com sete anos eu já tava trabalhando, então muda muita coisa Eu também trabalhei bastante, mano, quando eu era mais novo Eu já tava trabalhando desde criança Uma coisa que pode é pagar os impostos Mano, tem um bagulho que eu fico puto e é negócio de imposto, tá ligado? Nossa, como que eu acho errado, mano, os impostos que é cobrado no Brasil Opa Eu acho que ele ia usar o Aioria Eu acho Acho que ele vai desistir depois dessa Mas os cara não faz, velho A Natsu no Taisai faz isso, tá ligado? Ah, sei lá, tipo Vejo o anúncio e ganho um baú Ou vejo o anúncio e ganho um fragmento de livro azul Tipo, dava pra os cara melhorar muito o jogo, tá ligado? Eles iam ganhar muito dinheiro E eles poderiam tirar muito recurso De, sei lá, de às vezes ser P2, tá ligado? Poderia focar só em skin Tipo, tem muita coisa, mano, que os cara poderiam fazer pra melhorar o jogo E eles ganhariam muito dinheiro em cima disso É uma coisa que eu acho Que não sei Fazer anúncio no YouTube Já que tem público que joga Vixe nos YouTubes que não jogam É, mano, ó Por exemplo, o Mobile Legends Eles contratam Os cara aqui pra fazer stream Fazer vídeo, tá ligado? Mobile Legends, você Tem uma pesquisa que até anunciaram no Facebook deles Você preenche o formulário lá Os cara te paga E você começa a produzir conteúdo do jogo, tá ligado? Vai reviver no Saga Vamos lá Vamos lá Vamos lá Krala 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 E aí, tipo, uma hora vai flopar fazendo só isso, tá ligado? Se os caras não se renovar. Por exemplo, na hora que vinha o... Build Rift, que é o do... Ah, o cara aí tirou os dois fãs do Milo, que corno. Ele usou o que? É Milo? Eita, carai. É uma tal saga? Não, 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 não. Não morra, saga. Seja forte. Caralho, o cara matou o saga, mano. Olha que infeliz. Caralho, pulou o GG, hein? Rapaz... Não, 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 não. É isso aí. É o final do jogo. O cara pulou GG, mano. O cara tem a ousadia de me mandar GG. Você está com a força. Não, não. Não, não, não. O cara não morre, cara. Mas não tava bem. Eu tava vendo o jogo de Dragon Ball. O cara não morre com a volta. Mas não me morre com a volta. Cara, que nem eu morre com a volta de G1? Eu não morre com os caras. Eu não morre com o jogo de Dragon Ball. Na China já lançou um jogo de Dragon Ball que é tipo mundo aberto. Eu acho que você desejar perder bastante pelo jogo na hora que vem também o... Build Rift. Das幫x Тis! Rio! Trolei. Fizemos um ataque com o Papploon. Vai nada. Ah, ok. Não matou. O cara aí mandou GG de novo, mano. O cara ousado. Será que a gente mata o Shura dele? Agora eu mando pra ele GG. O cara ousado, mano. Dá letra A motina nele. G1. G1. E aí G1. G1. Transcrição e Legendas Pedro Negri